Fala Marcelo! Grande amigo! How are you? Esperar o pessoal entrar. Vai clicando aí na setinha, cara. Vamos mandar para um pessoal aí. Vamos encher. Vamos esperar o convidado de hoje. Super especial. Estudando bastante inglês e espanhol, Marcelo? Conseguiu criar a rotina? Está estudando bastante? Esperar mais um pouco. Pessoal entrar. Domingão! Domingão está aí. Criar o rápido é o desafio. Começar é sempre a pior parte, mais ou menos. Só que depois que começa, assim, depois de mais ou menos uns 21 dias, aí já melhora tudo, né? Só que o difícil é começar. O difícil é manter a constância. Tanto é que não é todo mundo, não vai ser todo mundo que vai conseguir falar um idioma, né? Porque isso daí demanda muita disciplina, que é você fazer aquilo apesar do dia. E você manter a paixão, manter a motivação, né? Mas eu sei que você é um cara dedicado. Você vai conseguir. Vai conseguir, Marcelo. Tenho certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Não sei se vocês estão vindo por minha conta, por causa do meu Instagram ou se estão vindo por outros. Talvez pelo Instagram do Marcelo, talvez pelo da Zara, que ele enviou. Quem estiver chegando, já pode ir clicando aqui no aviãozinho, já mandando para a galera, que a gente já vai começar. Estou esperando aqui a Zara entrar para a gente já começar a responder as suas perguntas. E vocês já podem mandar, ok? Suas dúvidas. Talvez alguma coisa que vocês já estão fazendo e que é alguma indicação. Então, essa live aqui vai ser para bater um papo com vocês e tirar dúvidas. Vamos responder ela aqui. Boa noite, Otávio. Zara. Chegou. Boa noite, Selma. Olá, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem. Certo, tudo certo. Está chegando o pessoal aí. Vamos ver quem mais vai aparecendo, mas vamos já dar início. Então, quem tiver alguma dúvida pode ir mandando, mas vamos primeiro fazer uma apresentação daqui da gente. Quem está vindo pelo Instagram da Zara, quem está vindo pelo meu. Então, talvez você conheça só um de nós. Vamos lá, Zara. Começa contando um pouco de você, para quem não te conhece. Beleza. Oi, pessoal. Meu nome é Zara. Eu sou professora de árabe, sou professora de francês e inglês. E eu sou do Marrocos. No caso, quem não me conhece, eu não sou brasileira. O que mais? Eu faço faculdade de letras. E você, João? Também sou professor de idiomas. Hoje em dia, eu foco mais no inglês. Mas, quem sabe, no futuro eu também abro mais meu campo para outros. Então, também sou apaixonada por esse campo. E a gente fala alguns idiomas, né? Talvez vocês não tenham percebido aí, mas o português da Zara é muito bom. E ela não é brasileira. Não é nada. E você... Faz quanto tempo que você fala português? Faz muito tempo? Faz sete anos. Na verdade, assim, quando eu cheguei para o Brasil, eu não falava português. Não falava nada mesmo. Aí eu comecei a aprender o português, comecei a aprender aqui no Brasil. Aí eu acho que demorou uns um ano para eu começar a entender bem, começar a conversar. O problema mesmo que eu tenho com português é o sotaque. E também, pelo fato de eu estar o tempo todo falando em árabe, falando em francês, em inglês. Então, eu acabo deixando o português de lado. Entendi. Entendi. Não, mas o português é excelente. Não tem isso que acontece com você. Você acaba... Quantas línguas você fala, João? Hoje em dia, se eu contar assim que eu falo bem, bem é sim. Mas contar, em geral, assim, os idiomas que eu estou estudando hoje são 11. Mas que eu falo bem são esses daí. Só que sim, tem muita influência de sotaque, né? Talvez você está passando por um momento que você está falando só aquele idioma e vai interferir nos outros, né? Então, não tem como manter a mesma fluência em todos ao mesmo tempo. Sempre vai ter algum que sempre vai se sobressair. Depende da fase que você está passando. Mas... E você sente que você deixa algum idioma pelo lado? Tipo, algum idioma que você acha que o sotaque fica ruim, sabe? Sempre tem algum idioma que a gente deixa de lado. Sempre tem. No meu caso, é o português. Oi? Agora eu não estou focando tanto em outros idiomas, por exemplo, o alemão, o pulso, porque eu não uso muito assim normalmente. Então, eu vou focar naqueles que eu realmente uso. Por exemplo, o inglês eu falo todo dia. Esse eu não tenho como, falo bem assim todo dia, porque eu sempre estou em contato com ele. O chinês, que eu também estou me dedicando bastante. Agora eu também estou querendo criar uma rotina para a árabe. Então, você vai ser a minha maior inspiração para isso. Mas, sim, estou deixando de lado mais ou menos assim, o eco, o pulso, assim, não está tão... Não está lá aquelas coisas. Eu ainda não cheguei no nível de fluência, mas não é tão importante para mim no momento. Mas você fala outros, além desses daí, francês, português, inglês... Eu falo francês, só que assim, esses idiomas que eu falo francês é a minha língua nativa também, como o árabe, juntos. Eu falo francês, falo inglês, falo português, falo árabe e o estudo hebraico. E atualmente, comecei a estudar de novo, comecei a estudar alemão. Muito bom. Vou até depois da última vez que a gente conversou. Você falou para mim, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu já me inscrevi num curso, já comecei de novo. O hebraico, atualmente, estou no nível intermediário. Comecei a estudar o ano passado. Entendi, entendi. E quais você acha que são os idiomas mais importantes, assim, para o... Em geral? O pessoal talvez pergunta... João, ou Zaro, qual que é o idioma mais importante, assim, para a gente aprender, se dedicar, que não é só o inglês que é importante. Tem outros também que também merecem atenção, né? Eu acho que o primeiro idioma que é realmente importante para aprender seria o inglês, né? E depois, eu acho que depende muito da pessoa, depende do objetivo da pessoa, sabe? Se a pessoa, por exemplo, ela pretende trabalhar com negócios internacionais, com... Sei lá, aí seria bom aprender mandarim, no caso, né? Se a pessoa está pretendendo, não sei, ter negócios, mas como latino, ou assim, ela vai ter que aprender espanhol. Então, depende muito do objetivo da pessoa. Eu acho que todos os idiomas são importantes para aprender. Sim, sim. Todos são importantes, né? E todo mundo... E qual... Sempre tem uma pergunta que é assim, qual que é o mais difícil? Só que tem aquele lado, né? Que é... Nenhum idioma foi feito para dificultar a vida das pessoas. Então, tem que ter alguma coisa por trás. E meio que... Processo meio que geral. Para aplicar esse método, você pode aprender. Qualquer um, logicamente, vai ter diferença. Por exemplo, mandarim é muito diferente de aprender o espanhol, por exemplo. No caso dos brasileiros, que o espanhol se assemelha bastante com o português. Mas sempre tem um lado só, que é um método só, né? Que é o do Comprehensible Input. Que eu sempre estou falando aqui. Que é você, basicamente, ler e escutar bastante conteúdo que te interessa. Ou seja, você não vai estar focando no idioma. Você vai estar focando no conteúdo. Igual você aprendeu português. Igual todo mundo aprende línguas. Então, o dispositivo aí na sua mente capaz de fazer isso para você. Então, você, basicamente, vai deixar isso daí fluir. Não precisa focar em estrutura muito difícil. Pensar que é difícil. E aí, realmente, fica. Sua cabeça foi feita para aceitar tudo aquilo que você coloca nela. Então, se você pensar, é difícil. Somente vai fazer aquilo acontecer, né? O cérebro não sabe distinguir o que está acontecendo na vida real. O que está acontecendo só no seu consciente. Só o que você está pensando. Então, mas sempre tem algum que dificulta um pouco, né? Algum idioma um pouco mais difícil. Qual que é, na sua opinião, o mais difícil? Ah, eu até agora, eu não acho, assim, nenhum idioma difícil. Eu acho que o português, eu acho chato a gramática do português. Por exemplo, em comparação aos idiomas que eu aprendi, o que eu falo também, a gramática mais difícil e mais chata, assim, de aprender é o português. Porque tem muita coisa, muitos detalhes que você tem que memorizar, né? Porém, assim, difícil, eu não acho que tem nenhum idioma, assim, que eu achei difícil. Eu estou começando a aprender alemão. Estou achando um pouco desafiador, né? Mas acredito que se... Com muito foco, eu consigo. Tem um Time to Speak BR. Ele falou que ele tem alguns problemas, às vezes, com diferentes sotaques em inglês. Deixa eu ver. Ele tinha inscrivido faz tempo. Achei aqui. She's from Morocco. I don't know. De onde lá é? Nathan, eu sou do Marrocos. Eu sou marroquina. Bom, vamos responder aqui a pergunta do Marcelo. I have problems sometimes with different accents in English, too. Nathan Silva, eu sou do Marrocos. Acho que, Marcelo, você quis dizer, tipo, americano, britânico, irlandês, australiano, canadense. É essa a sua pergunta? Basicamente, você tem dificuldade de entender, por exemplo, tem uma série que se chama Peaky Blinders. Eles têm um sotaque que é de Birmingham. Nossa, maravilhoso o sotaque deles. É bonito mesmo. Só que muda bastante. Eles falam meio que murmurando os britânicos, né? Essa é a pergunta mesmo que ele acabou de confirmar. Por exemplo, em vez de falar Myself, eles falam Myself. Só que realmente é bonito. Mas dificuldade você tem de entender? Ou, assim, de escolher um sotaque que você quer conversar? Ou você usa muitos ao mesmo tempo que talvez a gente usa, né? Por exemplo, Am, American, British are... Am, British are their friends. Entendi. Ah, mas isso daí é como se fosse português do Brasil e português de Portugal. A gente vai ter algumas dificuldades de entender eles, né? E eles também vão ter dificuldade de entender um pouco a gente. Porque eles têm um jeito de falar que é um pouco mais rápido e muda algum vocabulário. Por exemplo, o jeito de falar lixo é diferente no inglês americano e no britânico, né? Muda um pouco mais. João, é engraçado que, por exemplo, eu falava inglês... Eu pensava que eu falava muito bem, que eu entendia tudo, né? Só que eu falava o inglês britânico. Porque na outra parte do mundo... Ou seja, nos países árabes, na África, nos países da Europa... Geralmente aprendemos o inglês da Britânia, certo? O inglês europeu. Então, aqui na América Latina, todo mundo aprende o inglês americano. Então, quando cheguei aqui, tive muita dificuldade, assim, de entender, sabe? Muitas coisas tinha que começar a aprender do zero. Palavras... Tem muitas palavras que no inglês europeu se falam diferentes do que no inglês americano, no caso. Mas, pra mim, o que eu prefiro mesmo é o inglês europeu. Eu acho muito bonito, assim, de ouvir. É chique, né? É muito posh. É. Recebemos, ele falou assim, a pronúncia de again difference, entre outras palavras. Então, às vezes, eu tenho algumas dificuldades em escolher qual vou pronunciar nas conversas. Sim, entendi. Por exemplo, uma única bacana é o som do T e do D. E o do R, que é assim, é os matadores de diferença. Por exemplo, quando o T ou o D estiver entre duas vogais, no inglês americano ele vai ter um som de R. Na verdade, não é um R, é um D, quando você dá um tap, né? Do alfabeto do I pra lá, que você dá um tap, que é o R, é o R tremido. Por exemplo, I don't know. No inglês britânico ficaria I don't know. Sei lá, não consigo fazer muito direito o inglês britânico. Mas no americano ficaria I don't know. Ou, às vezes, até soma e fica I don't know. Entendeu? Aí tem esse som do R, mais tremido. E também o R no final das palavras, por exemplo. Water. Eu acho o inglês americano muito difícil de pronunciar. Eu não consigo pronunciar aquela... Quando eles mudam o T pra, tipo, water. Eu não... Sabe? Tipo, ficar assim... Ah, qual é o R? Water. Eu prefiro o inglês britânico. Deixa eu ver. Aí recebemos... Gretchen, você é do Marrocos. Você pode mandar a pergunta, tá? Marhaba, Amina. Marhaba. Amina, você quer dizer que você está falando? Eu estou falando com, aparentemente, uma amiga minha do Marrocos e ela colocou uma coisa lá. Em árabe. Em árabe, eu estou presto fome. É, o que que eu falo é o dialeto, né? Eu vou falar com vocês em dialeto. O dialeto marroquino é diferente do árabe, do idioma árabe. É um dialeto diferente. Nem os árabes entendem. Eu vou falar... Eu vou, por exemplo, me apresentar no dialeto, tá? Por exemplo... Se te chamo Fátim Zahrao, eu mori hoje em 2014, eu vivo em 2014 e moro agora em 2014, estava a trabalhar com a ciência do 프론so da língua, eu moro hoje em porto aos caracteres da língua, a língua da língua, a língua do pretém, eu moro ao Brasil, e agora eu moro a contar com eles e eu moro para eles, acho que eu moro para o país, porque eu moro para o país e não moro para o país, o país se torna muito na língua do país. Eu falei que o dialeto marroquino é bem diferente do idioma árabe. Agora, se eu for falar no idioma árabe, seria desse jeito. Eu vou me apresentar no idioma árabe, tá? Assalamu alaikum. Esse aqui é o idioma árabe padrão, tá? Assalamu alaikum. Esmi Fatima Zahra e eu sou maghriba. Jogi para o Brasil no ano de 2014 e agora eu comecei a estudar o idioma árabe. E agora eu vou falar no idioma árabe. A língua árabe é fosha, a língua árabe é fosha, a língua árabe é fosha e a língua árabe é fosha. E agora eu vou falar com vocês a língua árabe é fosha. Meu Deus, minha cabeça deu um nó. Eu não sei mais o que estou fazendo aqui nesse momento. Esse aqui é o árabe padrão, tá? O árabe padrão não é falado no dia a dia. Ele é o árabe que a gente fala, ouça no, como falar, no jornalismo, sabe? Quando você está assistindo jornal no TV, você ouça o árabe padrão. Por exemplo, o árabe padrão, o dialeto e o francês, só para mim entender. O árabe padrão, ele é extremamente formal, sabe? Ele é extremamente formal. Então, só que ele é o... É como assim, vou contar para vocês. Acontece que antigamente, quando o islã começou a se espalhar pelo mundo, a língua do islã, a língua do islamismo, era o árabe clássico. Então, o islã se espalhou junto com o idioma, porque era o idioma do Al-Qurão, no caso do livro sagrado. Daí, quando levaram esse idioma junto com a religião para esses países, as pessoas tinham que aprender o árabe, né? Para que eles consigam ler o Al-Qurão, no caso. Só que aí, o árabe clássico era muito complexo para essas pessoas conseguirem, por exemplo, usar ele, conseguirem usar no dia a dia e tudo. Então, eles começavam a modificar, a modificar ele. E aí, cada região, no mundo árabe, cada região acabou tendo o seu próprio sotaque regional, que no caso vira o dialeto. O dialeto é bem diferente do idioma, sabe? Então, por exemplo, todos os dialetos árabes, todo mundo consegue se entender, menos o dialeto marroquino, que pouquíssimas pessoas que conseguem me entender, por ser um dialeto bem mais difícil, porque ele é misturado com o português, ele é misturado com o espanhol, com o francês. A gente utiliza muitas, assim... O Portugal tinha colonizado uma região no Marrocos por um tempo, então a gente pegou muitas coisas do português também. Do francês, do espanhol, da língua berber, que é a língua indígena do Marrocos. Então, assim, acabou sendo o sotaque mais complexo entre todos os dialetos árabes. Aí, então, todos os dialetos árabes, eles meio que nasceram do árabe clássico. E o árabe clássico é o mesmo árabe padrão, só que o árabe padrão é um pouco menos complexo que o árabe clássico, na questão da gramática e tudo mais. Entendi. É quase mais ou menos que nem o chinês, então. Que tem o mandarim, que é como se fosse o idioma comum, que é o idioma comum entre eles, que basicamente todo mundo fala, obviamente tem diferenças de sotaque. Mas o chinês mesmo é dividido em vários. Tem o cantonês, tem o fujonês, que se você falar inglês, não sei em português, mas deve ser fujonês, alguma coisa assim. E tem muitos, muitos dialetos lá. Mas, basicamente, todo mundo lá tem o mandarim como se fosse a língua comum. Então, todo mundo vai conseguir te entender normalmente. Na Ucrânia também, se eu não me engano, todo mundo lá também aprende o russo. Assim, é bem semelhante às línguas. E acho que todo lugar também. Assim, basicamente mais para esse lado. Menos aqui nos Estados Unidos, Brasil, México, que é tudo um idioma só e muda só o sotaque. Não muda tanto o dialeto. E é bem... João, você mora onde? Moro no Brasil, em São Paulo. Você mora onde? Estado de São Paulo. Eu tinha feito muito aquela vez, nem perguntei. Olha, olha a capivara atrás de mim. A capivara? Olha só. Você está correndo atrás dela. Vou me ensinar o idioma para ela. Moro no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande. Acho que você tinha falado, mas não me recordo. Eu não me recordo. Acho que você tinha falado, eu não prestei atenção mais ainda. É, só que eu não te perguntei. Eu acabei... Nem lembrei. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta... Pessoal, quem tem alguma pergunta, vocês podem mandar, tá? E aí a gente vai estar respondendo agora. Quem tem alguma pergunta sobre o árabe, sobre o mandarim, sobre outros idiomas, pode mandar que a gente vai estar respondendo. Sim. E qual, por exemplo, a pessoa começa... Ah, eu quero aprender árabe. Decidi. Mas como você disse, tem vários. E o árabe clássico é o mais formal. Assim. Por qual árabe que ela vai aprender? Você normalmente ensina ou que ela pode já ir buscando assim para aprender? Olha, cada professor... Cada pessoa tem um pensamento diferente. Isso acaba gerando até debates. Tem muitos professores que falam que você não deve aprender o árabe padrão porque é muito formal e não se usa no dia a dia e não sei o quê. Só que como você vai aprender o árabe que é falado no dia a dia e você não vai poder nunca... Tipo assim... Para mim, tem que começar aprendendo o árabe padrão. No caso, o árabe al-fosha. Que é o árabe formal, o árabe correto, a forma mais correta do árabe. Que assim você consegue realmente entender como funciona o idioma árabe. E de uma forma correta, certo? E depois disso, você se especializa em algum dialeto. Porque aí fica mais fácil. E aí você consegue entender todos os sotaques do que... Por exemplo, eu já vi pessoas... Uma pessoa que aprendeu só o árabe libanês. Aí veio para falar comigo. Veio para falar com uma pessoa que fala egípcio. Aí não entende nada. Porque ela só entende o árabe libanês. Entendeu? Agora, quando uma pessoa aprende o árabe padrão e depois ela se especializa. Ela faz mais humano de algum dialeto que ela escolhe da escolha dela. Ela realmente consegue chegar à fluência. Porque aí ela consegue ler. Ela consegue escrever. Se ela assistir um jornal, ela vai entender. Se ela comprar um livro em árabe, ela vai conseguir entender. Ela vai ler tudo. Não existe site na internet. Não existe livro. Não existe nada que é escrito no dialeto. Tudo escrito no árabe padrão. Certo? E aí depois disso. Depois que ela domina o árabe padrão. Ela consegue... Ela aprende o dialeto. Ela consegue dominar tudo. Dominar o árabe em geral. Seja no modo formal, seja no informal. No caso, no dialeto. Entendi. Entendi. Boa noite. Boa noite. Wesley, ele é meu aluno do árabe em 12 semanas. Masaul Khair Wesley. Wesley. Tchau. O que é o que o Marcelo falou antes do Time to Speak PR. E é nessa questão de sotaque. Tem dificuldade de escolher qual pronúncia falar, né? Que cabe a mesma coisa para o espanhol, por exemplo. Que acho que ele chegou a comentar aí. Que tem um espanhol mexicano, tem um argentino, tem um castelhano. Tem vários. Por exemplo, se você escolher a pronúncia do Y e dos dois L como J, aí você vai falar Jô me jama. Aí se você escolher o outro, vai falar Jô me jama e assim por diante. Então, o espanhol sim é importante. E para você conseguir memorizar isso, é basicamente você se aprofundar e emergir num sotaque. Não deixando de lado os outros, por exemplo, se decidir, ah, eu quero aprender o inglês americano. Não, eu quero focar no britânico. Não tem uma regra também, aí vai da sua motivação e do seu objetivo. Mas não tem um correto. Você pode aprender qualquer um, australiano, canadense, tanto faz, entendeu? Mas aí se você quiser focar num, fica nesse, se emerge nesse, assiste vários conteúdos, repete muito, converse com várias pessoas, e aí talvez a pessoa que você estiver conversando vai começar a te dar uma dica, ó, essa sua pronúncia aí ficou um pouco mais pro lado britânico, se você estiver focando no americano. Ou se estiver focando no britânico, ó, se daqui tá um pouco americano, vamos tentar reverter um pouco isso, entendeu? E aí você já consegue ir focando nesse sotaque que você quer dominar. Até mesmo no vocabulário, que não muda só a pronúncia. Por exemplo, tem garbage, tem trash, que muda de um vocabulário pro outro. E assim pra todos os idiomas. Se você vê que tem vários estilos, vários dialetos, sotaques, tenta ver qual que é o mais usado, ou qual que é o padrão, nenhum árabe que a Zara tinha falado, e depois você vai abrindo. Começa a focar num mais específico. Por exemplo, o espanhol, eu acho que tem um neutro, tem um espanhol neutro, você aprende e depois você diz assim, não, vou focar mais no mexicano, não, vou focar mais no da Espanha. E aí depende mais do objetivo de cada um. Aí, Marcelo, mandei uma pergunta aí, quero aprender um pouco de turco. Interessante. Você sabe turco, Zara? Não. Sabe? Não. Eu pensei que você sabe. Não, nada a ver. Aqui, aqui falam que os árabes são turcos, né? Nada a ver. Os árabes são árabes, os turcos são turcos, o idioma turco é diferente, eu não entendo nada no idioma turco. Edilson falou, a escrita do árabe é feita horizontal ou vertical? Não, não, não é, não é, é igual o português, só que o português se escreve de esquerda para a direita e o árabe se escreve da direita à esquerda. Então, a gente começa escrevendo da direita à esquerda. E é a mesma coisa de ler, na hora de ler a gente lê da direita para a esquerda. Por exemplo, vou mandar aqui nos comentários, vou colocar batata, por exemplo, vou mostrar para vocês como seria no árabe. Seria? É longo, você fala. Batata. 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 Vamos aprender árabe, gente. Vamos falar batata em árabe. Seria assim, então você vai ler, tenta ler essa coisa que eu mandei, tenta ler da direita à esquerda, então você vai ler batata, entendeu? Essa é a lógica do árabe, você lê da direita para a esquerda. Então, tipo assim, o B está lá, está na direita, aí você lê dessa forma. Batata. Nossa. Mas não confunde, por exemplo, você aprendeu dessa forma, que é o contrário. Quando vai numa língua, por exemplo, português ou inglês, que se escreve do outro lado, um te confunde um pouco, que nem a gente, também pode ser confundido. Não, lembre que eu falei que, por exemplo, no Marrocos, né? No Marrocos, desde que eu entrei na escola, começamos já a aprender francês junto com o árabe. Francês. Então, eu entrava na aula do árabe, no caso da professora de árabe, e ela escrevia da direita para a esquerda, e a gente lê da direita para a esquerda. E a do francês, o contrário. Esse já, tipo assim, é normal para nós. E é bom, assim, o árabe meio que desafia um pouco o cérebro, porque você tem que usar, eu tinha lido, assim, um artigo que você tem que usar os dois, os dois partes do cérebro, direita e esquerda, para você conseguir ler em árabe, porque ele é um pouco desafiador, assim, a leitura. Tem que distinguir as letras a partir do... Por exemplo, eu vou escrever se o nome em árabe seria assim, João, é, João, seria assim. Meu nome, por exemplo, seria dessa forma que eu vou escrever, Zahra. A partir dos pontos, então esses pontinhos que estão em cima, é eles que diferenciam as letras. E tem uma família de letras, cada letra tem uma família, então cada letra é diferente da outra a partir dos pontos, que a gente consegue diferenciar. Caramba, é muito legal assim, mas demora um tempo. Um tempo para você ir se acostumando, né, com isso daí, mas chega um momento que fica natural, não tem como. Mas quando o pessoal está começando a aprender árabe contigo, você recomenda aprender escrita junto, assim, desde o começo, ou focar na aula primeiro e depois a partir? Olha, João, quando você começou a aprender alemão, você começou a aprender somente a falar, a falar, escrever, ler tudo certinho, tudo junto? Não, só eu escutava e basicamente era isso. Eu escutava e tentava me comunicar. Mas não aprendeu a escrever em alemão? Escrever, sim, naturalmente. Quando eu fazia alguma anotação, aí eu escrevia e isso vinha naturalmente, entendeu? Já com o mandarim, primeiro, isso daí a escrita veio depois. Primeiro eu aprendi só os símbolos mais comuns, mas aprender a fazer mesmo os ideogramas, eu fui aprender depois. Primeiro eu aprendi a me comunicar e aí depois eu foquei nesse outro lado. Tanto é que tem vários poligotas também que fazem isso com o chinês. Primeiro eles aprendem a escutar e entender, depois aí já fala já e por último eles aprendem a escrever. É meio que como se fosse objetivo. Entendeu? No caso, o árabe tem que aprender já a escrever e ler junto. Eu comecei a aprender a escrever e ler, que aí o aluno fica até mais animado, né? Porque imagina você falar, olha, eu tenho um aluno agora, tenho alunos na verdade, uma turma que eles já sabem ler e escrever. Então, quando eles vão para a academia, para qualquer lugar, eles vejam alguém com tatuagem em árabe, eles ficam lendo e eles falam, nossa, vi fulano, tá com tatuagem, tá escrito e tal, sabe? É bem legal, dá até alegria assim quando você começa a dominar o árabe. E eles dominaram a escrita e leitura em árabe em questão de, acho que foi oito meses. Eles dominaram. Agora estão no segundo ano deles, do árabe, e eles já sabem ler e escrever. Então, não é complicado realmente, é só no começo, frita um pouco o seu cérebro, mas depois dá certo. Rosa falou, Zara, eu quero aula particular. Atualmente, eu não estou, eu tenho só que organizar um pouco a minha agenda, e aí eu já vou abrir as vagas para aula particular. Mas eu gosto muito da aula particular. Agora que eu vi, que é uma do Marcelo e uma da Amina. Amina, não sei como fala, porque eu acho que é a sua amiga. Amina. E essa daí é. Amina. How can we learn Portuguese faster? Pode responder em inglês. You can answer me in English. Não, eu vou responder em árabe, ela. Porque ela acho que ela é a única árabe aqui. Então, Amina, eu aprendi a língua portugália. Não, eu aprendi a língua portugália. Eu acabei de trabalhar e me ensinarei. Eu acabei de aprender muito sobre os brasileiros. Eu estava aprendendo com eles. Eu acabei de aprender com eles. Para te aprender, você sempre faz um treino. Treino sempre. E mesmo tempo quando você fazia Um tempo que você fazia Você fazia muito com a música. Eu estava fazendo muito com a métodos. Você fazia muito com a música. Você fazia muito com a música. Você fazia asmosa os redes sociais que praticam com as pessoas Voilà Voilà, eu entendi isso francês Tem relação? Voilà, there you go Fale para você que a gente mistura mistura o árabe com o francês Entendi uma coisa, eu estou tão feliz Agora tem outra coisa O portugali quer te ensinar Ele quer te ensinar com as pessoas Você te ensinar com as pessoas Você te ensinar com as pessoas Você terá um pouco de contato com eles Para que não se ensinar com as pessoas Você pode ensinar um aplicativo Como você pode ensinar um aplicativo Para que você possa ensinar Apenas aulas Apenas aulas Apenas aulas Apenas aulas 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 Não, não é Apenas aulas 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 Eu entendi. Pra praticar, eu entendi. Brasil, obviamente. Como que eu aprendi o português? Como que eu aprendi o português? Eu fiz um Facebook, no caso, eu escolhi uma rede social, e era só pra aprender português. Então, eu adicionei muitos brasileiros, curtia páginas brasileiras, eu comecei a tentar ficar sempre dentro do mundo brasileiro, no caso, em vez de ficar, sabe, pra praticar. Então, sempre que eu via uma postagem em português, eu ia lá e traduzia. Eu via um comentário. Sabe as abreviações? Brasileiro se usa muito abreviações. Em vez de falar você, escrever você, escreve VC, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava e ia, perguntava. Então, fazia amigos também, conseguia fazer amigos também, brasileiros. Eu perguntava, o que significa isso? Aí a pessoa fala, ah, isso, isso. Então, é assim que eu consegui aprender português. praticando, estando dentro do mundo, né, tipo, criando uma rede social que só tem português. Então, eu estava obrigada a ficar praticando e vendo o que está escrito. Comecei a seguir youtubers brasileiros, comecei a ouvir bastante música brasileira, procurar pelas letras, né, a letra da música, o que significa. Assistir brasileiros e também sempre procurar o que significa. Beleza, uma fala linda inteligente. Obrigada. Sirene e Mayma, graças a vocês, Zahra. Maravilha, bebê Badiali. Ai, quer dizer, se você quiser aprender a português, a português é uma linguagem raiada, e uma linguagem muito mais fácil, e o que você quer aprender português, vai ser fácil de aprender a português. Então, se você aprende português, vai ser muito fácil, você aprende espanhol. É isso que é uma vantagem, né? Você aprende português também, é isso assim. O que você aprende a português, o que você aprende a português, é importante aprender português, porque a português tem muito francesa. Para quem fala francês, é muito fácil aprender português, porque é bem parecido. Por exemplo, onde é a televisão. Em português, no português, a gente fala televisão. Televisão, televisão. Atenção, em francês. Atenção. Certo? Falamos o que mais? Banana. Banana. Orange. Laranja. É praticamente, é muito igual. Tem várias. Basicamente, os cursos que terminam em são, vira são. Enformação, obviamente muda, né? O in, o on, e o en vira on. Sempre as palavras que terminam com são, vira são, em português, no francês. Por exemplo, informação, informação, em francês. Informação, em português. Televisão, televisão. Atenção, atenção. Tem muitas assim. Sim. E para o italiano, vira cione. Né? Aham. E aí, o on, vira cione. Para o italiano, são, cione. Mas, obviamente, tem algumas exceções. Por exemplo, avião não é avione, é aéreo. Informação, é informazione. Então, se você sabe português, ou francês, ou italiano, aí já vem a turma toda, né? Por exemplo, vamos pegar a informação que a gente estava falando. Português, informação. Francês, informazione. Italiano, informazione. E assim por diante. Então, bem bacana. Vamos ver. Tem mais uma pergunta aqui do Marcelo. se o idioma turco é similar ao árabe, assim como português e espanhol. Aí eu vou vir com a Zara, mas... o árabe não. O árabe tem os caracteres árabes. Mas o turco, se eu não me engano, teve uma época que eles usavam os caracteres árabes. Mas, obviamente, eles são muito diferentes. Ok? Não sei se respondeu a sua pergunta, Marcelo, mas eu acho que português e espanhol tem muito mais semelhança do que turco e árabe. Mas só a Zara para te falar mesmo, parece que ela teve um programa de rede, mas daqui a pouco ela já deve estar voltando. Você já deve ter entendido tudo o que ela falou, né? Em árabe. Talvez vocês tenham entendido alguma coisa. Enfonse. Não acho turco parecido com árabe, não? Agora falava assim, bem, se lembra? Aí, ó. Já temos uma resposta. Mahaba. Então, eu acho que eu sei falar direito, né? Mahaba ou Mahaba. Não sei qual R que ele é. É uma... Mas é turco? Essa palavra que você escreveu, Marcelo, ela é turca? Porque se for, é muito semelhante a um árabe. Essa palavra é específica. Mas todos os idiomas vão ter alguma coisa específica. Todos eles vêm derivados de um idioma só, que é o índole europeu. Obviamente, em exclusão... que é o índole europeu. ...e o índole europeu. ...e o índole europeu. ...e o índole europeu. ...e o índole europeu. Olha aí. Turco e árabe. Os dois parecidos, então, tem essa palavra semelhante. Vou tirar o fone de ouvido e ver se ficou melhor. Ficou melhor o áudio. Mas respondendo até eu ver uma resposta aqui. Que não está falando todos os idiomas vão ter uma semelhança entre si. Até mesmo o russo com o português. Por causa do índole europeu que deu origem a todo esse idioma hoje. Ah, mas João, como que é o índole europeu? Aí ninguém sabe. Tem, assim, alguns registros. Não. Porque foi antes da invenção da escrita. tanto é que foi mais de 10 mil anos atrás. Mas, sim, tem registros que todos os idiomas têm uma conexão entre si. Áudio, ok. Tá certo, então. Então, pessoal, quem tiver pergunta pode ir enviando aqui. Ok? Mas bem interessante que ela falou aí do francês que eles têm mais dificuldade, mais facilidade em falar o português porque é semelhante. Marahava, sim, é semelhante a árabe, mas de modo geral são bem diferentes. Pelo menos eu acho. Sim, vão ser bem diferentes. Até o persa, eu acho, também está nessa categoria que também vai ser bem diferente. Mas eu acho. Mas você fala, seu nome é Sam, você fala árabe ou turco, assim, no seu ouvido, se você falar os dois, você consegue um é entendível se você fala o outro como que é o Marcelo. Já vi a Zara falando mais em uma fase. Sim, tem essa semelhança. Marcelo, do nada surgiu essa vontade que eu acho que você nunca me falou que você está com vontade de aprender turco. Porque, pelo que eu sei, você gostaria de aprender o espanhol e o inglês, que você já está bom para caramba. que te levou a aprender turco, Marcelo? Agora eu fiquei curioso, bem bacana. Marcelo, você quer vir aqui bater um papo? Vou ver se a Zara ainda não está aqui. Aí, se eu não tiver, vou convidar você, Marcelo, para a gente bater um papo aqui. Vamos lá. Se você quiser, pode entrar para você já explicar. É que eu quero impressionar uma amiga turca. Faz sentido. Muito bom. Marcelo, pode entrar. Já te convidei aí. Não fique com vergonha. Eu sei que você não tem vergonha. Pode entrar aí que eu estou te esperando. Marcelo, não vou pedir de novo. Enquanto eu estou aqui, aí, está entrando. Muito bom, Marcelo. Fala, João Convário. Tudo bom? Não estou usando. Quando você receber aí a mensagem... Hello, Marcelo. Hello. How are you, my friend? I'm great. How about you? Ok. Why I want to... Why I want to learn Turkish. Então, esse negócio de... Assim, até vou aproveitar eu falar... Uma dificuldade recentemente as últimas conversas, porque eu conversei com tutores da África do Sul. E eles, eu acho, eles têm uma... Assim, uma... Um sotaque um pouco ou muito próximo do britânico. Então, quando eu falava alguma palavra, eu estava conversando, eles falavam alguma palavra, e eu falava a palavra da forma que eu sei pronunciar em inglês americano, eles falavam, eles repetiam de novo. como se... Não, Marcelo, não é assim, é assim. Só que estava certo, só que não estava certo da forma que eles falam lá na África do Sul. E quando eu falo também com professores britânicos, eu senti algumas vezes a mesma coisa. Eles repetem de novo porque eu falei a pronúncia, eles repetem de novo. Então, por isso, às vezes eu fiquei confuso. por exemplo, com a palavra again. Eu sempre estava falando again, again. Eu comecei a ouvir em algumas conversas o again, o again. E na hora de falar, eu pensei, peraí, agora já não sei mais se é again ou se é again. Então, essa dificuldade de sotaque é uma coisa que me assombrou esses últimos dias. Te assombrou. Entendi. Entendeu? Mas a questão do idioma turco é aquele negócio. Eu estava vendo que tem uma similaridade com, não sei se é como o português ou o espanhol, mas tem com o árabe. Algumas palavras são iguais, por exemplo. E aí, eu queria aprender alguma, pelo menos ter uma conversa de, sei lá, três minutos para poder conversar com essa amiga turca. E se você consegue rapidinho, o chinês, por exemplo, que é muito diferente do português em pouco tempo já, em um mês, eu já estava chamando aqui alguém, uma chinesa, eu tentava conversar com ela até hoje. Obviamente, vai ser muito difícil, mas pergunta para ela assim, qual o assunto que vocês gostam, que você normalmente conversa com seus amigos, que nem eu fiz com essa chinesa. E eles têm um assunto muito diferente. Por exemplo, línguas como inglês, português, a gente pergunta, oi, tudo bem? Tudo mais? Até o russo. Só que tem eles, assim, diferenças para responder. No chinês, por exemplo, ele já chega aqui e a gente aprende que oi em chinês é ni hao, só que eles usam mais para pessoas não conhecidas, por exemplo, há estranhos. Só que entre amigos, eles costumam falar hai, hei, então já fala. E eles não perguntam tudo bem. Existe a forma que é ni hao, ma, que é tudo bem, mas eles não usam. Assim, a frase que eles usam é, ei chala ma, que é, você já comeu hoje? Aí você tem que responder. Não, geralmente eu falo, u hao, u hao, que é, não comi, não comi. Aí ela vai perguntar para mim, oi chamar, por quê? Por que que você não comeu? Aí tem que dar toda a resposta, por que que eu não comi? Pois é, tem que estar com o vocabulário separado. Sim. Foca nessas fracinhas, você viu que não precisa de tanta coisa? ó, ei, ni chila ma, bu hao, bu hao, pu e chama, en ue guadapong yo. Hum, aí pronto, finalizou. Mal a primeira parte da introdução. Então, eu tentei, ontem, aprender, por exemplo, a falar e a responder. Por exemplo, o, olá, o hello, vamos ao inglês, o hello, how are you? I'm fine, nedio. Então, eu queria aprender só esse trecho em turco. Só que uma outra dificuldade que eu vi, e isso pode deixar muitos estudantes já ser a primeira barreira, talvez, para parar, é o seguinte, a pronúncia, os sons, os sons dessas palavras são totalmente diferentes daquilo que a gente está acostumado no espanhol, no inglês, no caso, eu, como eu já tive já a experiência com esses dois idiomas. Então, é muito difícil. Mesma coisa, cara, eu lembrei agora, eu gosto de falar com os meus professores, meus tutores, eu gosto de falar sempre e pronunciar um nome. E eu tenho uma dificuldade, né, dois nomes, o primeiro já até da Turquia, tá, o primeiro é Osdan, eu não sei se eu estou pronunciando aqui corretamente, Osdan, Osdan. Mas depois, beleza, eu estou, eu até, eu não sei muitas vezes, já tem um mês já que eu tive a primeira aula com essa professora. Mas, veja, essa Turca, o nome dela é Amre. Amre. Como? Amre. Amre. O-M-R-E. Amre. Repare que você tem que fazer um som de Amre. 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 Então, cara, é totalmente diferente da nossa realidade aqui no Brasil, né? Os nomes, assim como os nomes também, por exemplo, na América, enfim. Então, já começa pelo nome. Amre. Amre. É como o meu amigo, o Ahmed. Ele falou assim, Marcelo, pode pronunciar do jeito que brasileiro consegue, Ahmed. Para mim, está tranquilo. Falei, Ahmed, eu quero pronunciar como é, como é, me ensinei. Tá bom, então você vai ter que usar tua garganta, o R, né? Então, você vai falar Ahmed, Ahmed. Ah, perfeito, aprendi. Mas, está vendo? Para pronunciar o nome dele, eu preciso usar essa técnica aqui. Essa técnica. Exato. Que para nós, brasileiros, não é, não é, assim, eu acho que não é comum, a gente não usa para nenhum nome. Mas, para o nome deles... É mais sutil, por exemplo, o R de rua. Se você forçar um pouquinho, percebe que o R é semelhante, rua, rato, só que a gente não força. Mas não força. É outra parte da verdade. Exato. Então, assim, começa essa dificuldade, né, na pronúncia, por conta dos sons. E aí, quando eu vi algumas palavras, eu falei, nossa, como é difícil, meu Deus. Mas, vamos lá, né? Isso é legal. Não, mas, esse comentário aqui foi muito bom, ó, eu uso muito o alfabeto fonético internacional, que é o IPA, que eu uso ele também direto. Depois que você aprende ele, você pode aprender qualquer língua que você quiser, porque ele está bem detalhado lá. Vogais, consoantes. Nas vogais, vai ter lá, a posição da sua boca, você vai estar muito aberta, você vai estar fechada, você vai estar na horizontal, e em cima vai ter lá, onde a posição da sua língua também. Para fazer, por exemplo, o som chinês, o J do inglês, por exemplo, jeans, é diferente do J. Do chinês, não sei se você conseguiu notar a diferença, só. J inglês, A língua vai recuar, vai ficar no meio da boca. Entendeu? Entendi. Então, basicamente isso, por exemplo, quase como, sei lá, você é linda. Você é linda. Se falasse jen, que é um pouco estranho, e a boca fica nesse formato circular. Então, depois que você aprende esse alfabeto, vai ficar muito simples para você. depois que você tem as consoantes, e tem uns lá, que é muito engraçado, por exemplo, línguas indígenas, que tem o famoso, que eles fazem um, que é o clique. Oi? Ah! Eu quase não sei o que fazer de vídeo. Mas é isso, tem também. Cara, eu vi em algum comentário, em alguns dos meus vídeos, que é uma coisa que eu preciso me aprofundar. Depois que você aprende o som das letras, das vogais, peraí que o corpo é aqui para mim. Pode falar de novo. Não sei se você não foi. É, eu notei, eu vi em algum comentário, em algum vídeo, que depois que, assim, a pessoa disse assim, depois que eu aprendi o som das vogais, das letras, no inglês, minha vida mudou no aprendizado do idioma, né? Para a questão de pronúncia, etc. Então, eu vejo que eu preciso me aprofundar nisso aí. Tem alguma, tem coisas valiosas aí, né? E eu preciso fazer, e eu acredito que isso não é só para o inglês, como você mesmo disse aí, é para outros idiomas também, né? Sim. Você viu que eu postei nos stories esse dia, que muita gente negligencia esse fato, que é aprender pronúncia. Acho que foi anteontem, ou ontem, não sei, mas acho que eu postei, eu falei, não negligencia a pronúncia. E também não foca muito nisso, senão, por exemplo, se eu falar o português com a pronúncia perfeita, eu estou falando português assim, perfeitamente, com a pronúncia perfeitamente. Só que faltou o quê? A fluência, né? A entonação. Então, a pronúncia é assim, importante, vai de, nossa, caramba, vai se aprender, você vai dar um passo à frente de muita gente. Então, aprenda isso que ele escreveu. O IPA, o alfabeto. É, são muitas habilidades, né? Uhum. Sempre temos que mudar e começar a usar o aparelho fonado. Sim. inglês, a gente, acho que quase ninguém estuda isso, por exemplo, pra fazer o som do E. Cat. A gente costuma falar cat. Só que não é esse E. Ah, João, mas por que? Eu sempre ouvi cat, não. É assim, cat. Cat. Você vai abrir mais a boca. Entendeu? Sim. se você falar assim, ó, vai confundir com cat, de pegar. Cat. Cat. Olha a experiência. Cat. 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 Muda um pouco. Hot dog. Não é hot, que nem esse O com acento agudo, que nem no português. É hard. Que é um O misturado com um A. Quer ver? Eu vou falar o mesmo som. Primeiro você vai ficar prestando atenção no O, e depois no A. Mas eu vou estar falando um só. Parece que eu estou falando dois ao mesmo tempo. A. 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 Se você prestar atenção no O, eu estou falando O. Só que se você prestar atenção no A, eu vou estar falando A. Só que eu estou falando um som só. Que é os dois misturados. Cara, isso é tenso. Mas isso é habilidade do nosso listening, né? É uma habilidade isso aí. Da mesma forma, olha como é engraçado a nossa mente, né? Mas isso é real. Eu tenho vivido isso. Numa conversa, a pessoa vai falar, 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 dependendo da minha... E eu vou absorvendo. Dependendo da minha habilidade no listening e a minha capacidade, o meu vocabulário, eu vou absorvendo aquilo, eu vou entendendo o contexto de tudo aquilo que a pessoa está falando. E assim, não importa se a pessoa está falando rápido, se eu já passei por... Já vivi muito isso, já falei muito sobre... Com esse vocabulário que essa pessoa está falando, não importa, cara. Meu cérebro vai pegar tudo isso aí e vai entender. E é uma coisa impressionante, né? Porque no início a gente não entendia nem a primeira frase, nem o primeiro parágrafo. E agora, isso é questão de habilidade. Questão de habilidade. É uma coisa... E esse negócio de pronúncia, cara, é assim, terrível. Impressionante quando eu estava, por exemplo, tentando pronunciar o nome Amre para essa turca, e ela estava... Eu estava pronunciando, para mim estava perfeito. Aquilo que ela tinha falado para ela, não. Ela falou, não, não está. Até que eu falei umas 100 vezes, ela falou, agora você aceitou. Vixe, é agora. Porque para mim, eu falei exatamente igual ao que eu estava falando. Cara, é um... Mas é bacana. Eu tenho hoje... Estou focado em vocabulário, né? Às vezes eu sei, eu vou vacilar na minha pronúncia, mas eu quero me comunicar primeiro. E a partir do momento que eu estiver seguro com o meu vocabulário, aí sim eu vou afinar, eu vou, digamos que, lapidar o meu inglês. E eu acho que é muito mais fácil pronunciar as palavras em espanhol, né? Eu acho que no nosso caso é muito mais fácil, né? Porque segue uma regra para nós, por exemplo, parabéns. Para nós é tão fácil, parabéns. Mas congratulations, não é congratulations. Bom, nesse caso eu posso falar, mas é o que eu sei, eu acho. Mas assim, esse negócio que o professor, você falou agora, abre um pouco mais a boca, abre, né? Puxa, cara, isso não existe, né? Pelo menos eu acho, no português. Para nós é tão simples, tão natural. O espanhol não tem. Por exemplo, E e O no espanhol vira E O. Não tem O e E no espanhol. Tem muita gente que confunde, né? Exato. Esse negócio espanhol, eu falei com uma pessoa da Argentina na segunda-feira. E aí eu lembrei falando para ela, porque ela falou xô. O jo, para os colombianos, ou o yo, eu acho que é yo, yo jo, né? Eu. Para os argentinos é xô. Xô me chamo. Xô me chamo. Xô me chamo, sim. Então, assim, é uma coisa... Qual a outra? Ah, vale. Os colombianos falam muito vale. Vale, os espanhóis, né? Os argentinos falam... Acho que é com som de B. Vale. Ou com som de D. Agora eu acho que com B. Eles falam vale. Então, assim, é uma coisa que... Graças a Deus, a gente vai ter a comunicação. Entretanto, tem aí as diferenças, né? Vamos ter a comunicação, né? Primeiro momento, isso que importa. É perfeito. É comunicar... Maravilha! E assim, vai rapidando aos poucos. Preciso comunicar. Exato. Muito bom, Marcelo. Jô Pedro, eu vou sair aqui porque a... a Zara, né? Melhor conexão. Melhor conexão. Cortou, hein? Cortou. O que você tinha falado? Uhum. Aí voltou. Voltou. Não sei se é problema com a minha conexão aqui. Mas é isso. Convido você para fevereiro a gente tentar uma live. a gente vai fazer. Não adianta coer. Vamos fazer só live. Eu tenho conseguido tornar o negócio mais legal, cara. Então, vamos fazer uma coisa bacana em fevereiro aí. Não, você está profissional pra caramba. Você está demais. Estou tentando. Estou tentando. A gente vai repetindo várias vezes, né? A gente tem como obrigação melhorar, né? Não, com certeza. Mas está melhorando. Está no caminho certo. Daqui a pouco você já está falando cinco idiomas aí. Little by little. Little by little. Step by step. Piano piano se va lontano em italiano. Pouco a pouco se vai longe. Piano piano? Piano piano se va lontano. Piano piano se va lontano. Piano piano se va lontano. Muito bem. Maravilha. Isso é bom. Gracias, Marcelo. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, meu irmão. Valeu. See you soon. Bye bye. Ok, galera. Já está acabando já. Falta um minuto e pouco. Se você tiver a sua dúvida, pode. Eu vou abrir uma caixa de perguntas lá no Instagram. Pode deixar a sua pergunta para mim. Pode deixar a sua pergunta para a Zara. Muito obrigado para todo mundo que participou hoje. E a gente vai continuando fazendo lives aqui. E é isso. Uma fluência para o idioma que vocês estiverem estudando que é possível. Até mais, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.